Liga Futsal Tinarium Rua Ruanolo Ressentolo, se abertura e a Loron Hat Fulan Agosto. Quarta-feira, Lio Rússi, encontro entre a Associação Futsal Timor-Leste. A mutuco clube, Sira, decide Liga Futsal Timor-Leste se abertura e a Loron Hat Fulan Agosto. Assunto, relata o secretário-geral AFTL Fernando Batista, bazornalista Sira, e a Sanana Sports Center. Nia salienta, AFTL se iloque zanelha transferência. A clube, a Loron Sanulo Ressentolo, Fulané, não se termina e a Loron Ronulo Ressentolo, Fulanzulho. A polícia-feira, a Liga Futsal Timor-Leste se o contrapionei, A polícia-feira, o próprio editor-nurrego aился. Ela revela que as pessoas não têm novas de rio, mas não têm novas de rio, é só estudar de rio que as pessoas não estão com andam com Mas pessoas não têm novas de atingir para nada, mas a gente tem alestar de rio que a gente tem a vizinha, mas o fósforo está estúpida. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. e o o senhor o senhor O campo de Aftl se utiliza para organizar a Liga Futsal, mas o campo de Aftl se utiliza para organizar a Liga Futsal 1ª Divisão se competirá com o Clube Ramoto Xanolo. Na 2ª Divisão se competirá com o Clube Xanolo Racing Hat. Reportagem Charles Junior, Caroline Robinson Alves, TVE. O campo de Aftl se utiliza para organizar a Liga Futsal 1ª Divisão se competirá com o Clube Ramoto Xanolo. O campo de Aftl se utiliza para organizar a Liga Futsal 1ª Divisão se competirá com o Clube Ramoto Xanolo.